Muito bem, estamos entrando no ar com mais um Brasil em Movimento. Para você, para os paulistas, para o Brasil, Brasil em Movimento. Vamos tratar hoje de um assunto extremamente importante, segurança. Segurança fundamental na nossa vida. O mundo moderno, o mundo de hoje, depende de segurança. Vamos ouvir e ver e aquelatar, nas ruas, com a nossa repórter Livre Fidelis. Como pensa o povo? Como analisa o povo sobre a sua segurança, o seu cotidiano, a insegurança da escuridão, a insegurança do seu dia a dia? A insegurança de andar nos ônibus, especialmente as mulheres. A insegurança do jovem ao ir e vir à escola, no trabalho. A insegurança, aliás, nas periferias de São Paulo e do Brasil. O mais importante é que existem leis, existe a justiça, existe o aparato policial, mas a insegurança continua a vigir. A nossa vida sempre é presa por um fio. Com a segurança de Deus, nós sabemos que temos. Mas aqui na terra, os mordais, nós todos, dependemos muitas vezes de sorte, muita sorte. Agora vamos ouvir Livre Fidelis, saber das ruas, o que pensam as pessoas. Brasil em movimento, entra no ar. Vamos começar com Livre Fidelis, das ruas. Você acha que a nossa cidade é segura? Não. Só isso. Não é segura. Falta segurança para os cidadãos. A gente não consegue mais sair de casa tranquilo, parar o carro na rua tranquilamente. Sempre sendo assaltado, sempre correndo risco, principalmente à noite. O senhor acha a cidade de São Paulo segura? Não. Não. Nós temos aqui, principalmente aqui na parte de Moema. Tem vezes que nós temos até medo de andar. Tem pessoas, eu vejo aí, até pessoas da minha idade aí, que saem de um banco ou mesmo de algum lugar de compra. Eu vejo sendo abordado por pessoas jovens, fortes, agarram a gente e levam até a nossa economia que nós temos. Você acha a cidade de São Paulo segura? É difícil, né? São Paulo está seguro. Hoje em dia, com a criminalidade alta, não tem lugar de São Paulo que seja seguro, nem um pouco seguro. A cidade de São Paulo é segura? Não. Não é totalmente segura, não. Tem alguns sérios problemas de segurança. Podemos dizer, uma das que eu acho mais preocupantes é em relação às crianças. Escola, invasão de escola, drogas ao redor da escola. Eu acho que deveria ter maior segurança, maior número de policiais ao redor de escolas. Isso eu acho que é um dos fatores, porque a criança é o adulto de amanhã. Você já começa com falta de segurança enquanto é criança, imagina o que não vai ser quando crescer, né? Você acha a cidade de São Paulo uma cidade segura? Não, eu não acho uma cidade segura, até mesmo onde eu moro. Tem muitos assaltos e, através disso, eu não me sinto segura, até mesmo pelo motivo de a gente já solicitar, já informar, através de telefone, e, através disso, a gente não se sente segura. Algumas pessoas reclamam da questão de segurança aqui em São Paulo. Parte disso, naturalmente, é por causa dos salários baixos que a nossa polícia recebe, polícia civil, polícia militar. E sabemos que o governador Alckmin, recentemente, proporcionou um aumento de 7%, que é muito pouco. Segundo informações dos policiais militares civis, aqui em São Paulo, a defasar chega a quase 50%. Não é à toa que existe uma PEC, chamada PEC 300, para que no Brasil se unifiquem os valores recebidos pelos militares civis, os militares, os civis e corpo de bombeiros. A PEC 300 iria ajustar essa defasagem que tem no Brasil. Por exemplo, em Brasília, um policial militar ganha piso acima de 5 mil reais. São Paulo chega a dois. Essas questões, realmente, são cruciais. Quanto ganham os que nos defendem no dia a dia para levar tiro? Para a insegurança de morar perto, às vezes, de uma favela? E, além do mais, vamos falar um pouco agora sobre questões de presídio. Questão prisional. Recentemente, vocês podem ver no vídeo, inclusive, há pouco mais de um ano, estive com o presidente da Associação dos Poliais Policiais Civis de São Paulo, João Melão, um grande líder. Líder que está sempre atento a tudo, que convida sempre os candidatos, prefeitos, governadores, geralmente os majoritários, a pronunciarem, a fazerem palestras. E lá ele estava falando para mim sobre essa questão prisional, em especial, que há falta de vagas nas prisões e prisões ruins. O investimento é muito pouco. A questão prisional é, classicamente, conhecer o Brasil como das mais desumanas do mundo. É necessário também que as prisões tenham um aparato de informática, de tecnologia, melhor dizendo, sobre a questão de celulares, mais evoluído. Nós sabemos que essas prisões, as pessoas lá de dentro, os líderes do tráfico e tudo, se comunicam cá fora e continuam a perpetrar atos, os piores possíveis, contra a população. Ou seja, mandam matar, sequestrar, mandam roubar, fazem tudo lá de dentro, porque não temos um sistema prisional de alta periculosidade em mais lugares. Alguns até dizem que o ideal seria levar as prisões para alto mar, para as ilhas, para os navios. Mas, vamos agora, uma vez mais, falar com o Livre Fidelis o que pensa a população a respeito dessa questão. Você acha que os policiais, eles estão preparados para atender a população e combater a violência? Preparados, eles até estão. Agora, tem que ver se eles querem em si, exercer o papel para que foram treinados. Porque, muitas das vezes, a gente vê policiais sendo corrompidos pela criminalidade e, ao invés de proteger, está oferecendo risco. Você acha que tem policiamento suficiente nas ruas para ajudar a combater a criminalidade? Policiamento suficiente eu acho que até tem. O problema é a distribuição deles, onde eles estão. Às vezes, a gente vê situações que tem muitos policiais em coisas simples, algum pequeno atropelamento, algum pequeno incidente. E eu acho que isso tem que ser melhor distribuído. claro que uma quantidade maior seria muito melhor, mas a questão é, eu acho que inicial seria a distribuição dos policiais. Você acha que os policiais, eles estão preparados para atender a população e combater a violência na cidade? Eu diria o seguinte, não se deve generalizar. Existem milhares de policiais. Acho que em qualquer profissão você tem os bons e tem os ruins. Os mal preparados, os bem preparados. também nessa área acontecem. O que deveria ter é um investimento para que os maus preparados fiquem bem preparados. Aí seria equalizar por cima e não por baixo. Você acha que existe policiamento suficiente nas ruas? Não, eu não acho. Eu sinto falta dessa segurança e desse comprometimento deles com a sociedade. Você acha que eles não estão preparados para atender a população e combater o crime? Não, eu não acho. Até mesmo porque a gente pode verificar nas reportagens quando há essa assaltos e mais perigosos, eles não sabem como proceder e acabam fazendo coisas que não devem, como atirar em momentos que não devem ser atirados e assim por diante. Bom, vocês viram, né? População insegura. População está descoberta em todos os níveis. Periferia, especialmente. Cidades, as nossas cidades são escuras, falta iluminação, né? Poucos distritos, né? Policiais. Os B.O.s, né? São são lavrados, né? Com muita delonga, né? E a questão também de maior reclamação, todo mundo sabe, que é a questão do mais pobre, das pessoas sem condições de defesa de si próprio e das suas famílias, né? quando na periferia se cometem os piores desatinos contra os menos favorecidos. Especialmente as pessoas de cor negra. No Brasil, sabe-se que quando alguém corre na rua, especialmente à noite, se for ele de cor negra, já tem metade de suspeição contra si, coitados. isso nós temos que realmente nos cuidarmos, né? Devemos ter uma polícia preparada, não violenta, agora firme. Firme, porque todo mundo sabe que é uma polícia mole, fácil de ser pega, desprevenida, armamentos ruins, falta de comunicação, tudo isso aí é algo que tem que ser colocado especialmente para as nossas autoridades entenderem que temos que dar firmeza aos nossos comandantes maiores e ampliar especialmente a quantidade, né? Do nosso contingente de policiais. Sabe-se que cidade do interior muitas vezes não possui nenhum batalhão próximo, não é? E que hoje muitos assaltantes estão saindo da cidade grande para o interior e perpetram lá os piores crimes de sequestro contra fazendeiros, contra pessoas do interior que não estão ainda acostumadas inclusive com essa violência de grande cidade que estão sendo exportados para as cidades menores. Recentemente um amigo meu estava em Piracicaba quando soube que o seu vizinho tinha entrado lá na casa dele um caminhão com quatro ou cinco delinquentes levaram o cavalo a pequena boiada amarraram a família toda levaram tudo e ainda disseram muda daqui e não avise ninguém porque senão nós voltaremos imagine só pessoa do interior calma tranquila que vive a sua vida recôndita simples humilde modesta e chegam esses grandes assaltantes das cidades pegam essas pessoas desprevindas bom vamos tratar também de um assunto agora muito importante é a questão das penas é a questão da menoridade esses jovens delinquentes que tem 15 14 15 16 anos e que não pode ser preso são menores maioridade penal se é a favor se é contra vamos ouvir agora Livre Fidelis para saber o que aquela população disse se é contra ou a favor a questão de maioridade penal tá bem vamos lá o senhor é a favor da redução da maioridade penal isso daí já devia existir há muito tempo porque hoje em dia essa mocidade estão fazendo as coisas barbaridade porque não tem uma punição para eles entram daí 15 dias estão fora e continuam fazendo a mesma coisa porque se nós se o governo mudasse essa penalidade aí eles iam pensar duas ou três vezes para cometer um crime o senhor é a favor da redução da maioridade penal totalmente nesse ponto eu sou bem a favor se um uma pessoa de 16 anos pode votar se ela tem esse poder de decisão ela sabe o que está fazendo e sabe quem está colocando lá para gerir toda uma nação deve também responder para os seus atos criminosos você é a favor da redução da maioridade penal sim sou a favor sim eu quero muito que isso aconteça porque tantos jovens aí sendo vítima por traficantes de maioridade colocam eles para fazer um serviço que a gente fica receosos com tantas crianças de menoridade fazendo esses absurdos de assalto e sequestro coisas horríveis acerto muito obrigada viu é que o povo pensa as nossas ruas estão cheias de menores que praticam bandidagem de gente grande bandidagem matam assaltam estupram queimam inclusive veja o caso lá dessa dentista lá da região da ABC que foi queimada porque não tinha dinheiro isso não aconteceu uma vez só não mais vezes assalto pizzaiolos à noite pizzas na loja de pizza mataram o proprietário na zona leste recentemente crime de toda a ordem assalto na rua nem se fala o crescimento dos assaltos por pais dos menores é crucial governador Alckmin preste atenção eu sei que próximo ano eleitoral você deve melhorar e ampliar agora a questão do efetivo de São Paulo dos policiais melhorar agora os salários mas não podemos deixar que isso continue como está quanto aos menores drogas uma das razões uma das razões é exatamente droga vamos ouvir agora mais uma vez Lívia Fidelis para falar sobre sobre isso para ouvir a população que as drogas são realmente um grande problema são problemáticos para todo mundo vamos lá Lívia Fidelis nas ruas com o aumento do tráfico de drogas você acha que as drogas também contribuem para as pessoas irem para o mundo da criminalidade eu acho que o dependente químico ele tem um incentivo para cometer a criminalidade porque ele precisa usar então ele não importa o que ele tem que fazer ele vai lutar para conseguir a droga dele seja ter que assassinar alguém para pegar os pertences seja assaltar seja cometer furtos então se o nosso governo não se atentar se não houver tratamento para dependente químico hoje a criminalidade vai continuar aumentando porque é uma consequência do uso da droga é a pessoa recorrer à criminalidade e a questão das drogas aqui da nossa cidade você acha que é um fator importante para o aumento da violência a violência que está surgindo aí é porque as drogas estão elas estão cada vez mais fáceis em tudo quanto é lugar eles estão tendo comércio em tudo quanto é lugar então essa mocidade essa juventude estão aproveitando por esse fator por essa como se diz por essa liberalidade é o que está acontecendo aí eles se tornam viciado e não tem dinheiro para o custo delas aí começa a abordar tudo quanto é tipo de pessoa as drogas também é um fator que colabora para o aumento aí da violência na nossa cidade com certeza porque tem os menores de idade eles ficam drogados ficam sem noção do que faz aí acaba fazendo aí mata um por causa de dinheiro mata um porque quer comprar droga mata por coisa sem motivo entendeu e também tem quanto a isso das drogas é os pequenos furtos os pequenos os usuários de drogas tanto os da Cracolândia eles fazem pequenos furtos para poder comprar droga só que isso isso é visto só que não é não é corrigido a Cracolândia teve ação para acabar com a Cracolândia mas o que aconteceu eles foram para outro ponto eles saem de lá vai para outro e fica nisso então nunca tem solução e aí tem esses pequenos furtos como ela falou e ninguém dá ênfase para isso muitas vezes eles não estão nem dando muita importância né e aí fica nessa coisa de drogado e assalto e essas tá certo muito obrigada viu essa questão das drogas né uma vez mais as drogas o álcool são capazes disso tudo o álcool e as drogas são acusados né muitas pessoas são acusadas por perpetrar atos de toda a ordem nem sabem que estavam ali fazendo o que estão fazendo e tem gente de governo aí especialmente tem até um ex-presidente da república que quer se liberar as drogas para pequeno consumo olha pequeno consumo não existe pequeno consumo assim amplia para grande consumo e rápido né esse negócio de consumidor e traficante tá muito próximo uma coisa com a outra né nós sabemos que a questão também atinge o governo federal o governo federal precisa ampliar e melhorar o aparato nas nossas fronteiras as drogas estão vindo da onde? da Bolívia da Colômbia não é? Paraguai fronteiras secas esse aviãozinho chamado Vant não tá dando não tá dando vantagem nenhuma pro Brasil não é ampliar o efetivo mesmo não é? também proporcionar que o exército possa ter mais destacamentos nas nossas fronteiras nós temos aí 16 mil quilômetros de fronteiras 8 mil de barco a marinha né precisa ter barcos patrulha né e que tenhamos condições logísticas mas técnicas temos melhores barcos né possam ter tecnologia é de submarinos inclusive porque sabemos que especialmente lá na Colômbia eles enviam para os Estados Unidos até submarinos levando droga nossa marinha tem que estar aparelhada para isso nossa aeronáutica né nossos aviões na Amazônia o Sivan então tudo isso aí tem que ser levado em consideração é necessário ser levado em consideração não é e vamos tocar por último no principal é a questão do judiciário leis temos demais e aplicação da lei não é e aplicação da lei vamos agora ver com alívia nas ruas a última questão que é a aplicação da lei vamos ver como que o povo reage como que o povo fala vamos lá livre Fidelis livre nas ruas de São Paulo vamos lá e as nossas leis e as punições aqui brasileiras você acha que contribui para o aumento da violência com certeza né que aqui no Brasil a gente faz e não paga então as leis e as punições aqui brasileiras são fracas estão muito antigas estão do tempo de Dom Pedro ainda as leis brasileiras e as punições você acha que são fracas e ajudam aí o aumento da criminalidade ou o pessoal que vai que quer roubar quer cometer o delito eles falam ah vou fazer porque não vai dar em nada é as nossas leis infelizmente acabam facilitando a quem quer cometer algum delito hoje em dia com normalmente os assaltos são feitos e sempre tem um menor para livrar os maiores e mesmo assim a pena é pequena para quem comete alguma coisa então tem que reformular nossa constituição nossas leis para que a gente tenha alguma coisa melhor assim para pensar um futuro melhor para a gente as leis brasileiras e as punições são fracas elas contribuem para o aumento da criminalidade na cidade na minha opinião acho que sim primeiramente porque hoje em dia os maiores incidentes de violência é de menores de idade e não tem uma lei específica para menores de idade para puni-los porque a FEBEM praticamente não funciona para eles então as leis ainda estão muito precárias e acho que sim o Brasil sim devia revê-las porque são muito antigas e tem que mudar de uma certa forma tem que mudar as leis brasileiras e as punições se acham fracas e isso ajuda ao aumento da criminalidade na nossa cidade e nosso país eu diria o seguinte as leis até não são tão ruins poderiam ser mais rígidas mas não ia adiantar o problema é a impunidade se você não põe quem faz o mal não tem não vai para a prisão não tem punição isso faz com que outros falam se ele não vai vou fazer também então quer dizer mais do que ter leis rígidas é cumprir com o que já estão aí as leis brasileiras e as punições são fracas e isso acaba colaborando para o aumento da violência eu acho que sim eu tenho quase certeza que sim até então que a gente pode estar vendo tanta violência e não acontece nada não modifica nada viu isso é o que o povo pensa o judiciário tem sobre os seus ombros a grande responsabilidade não só de julgar mas como de julgar com rapidez com agilidade não proporcionar que as que reincidem no crime voltem da cadeia para as ruas sem realmente estarem eles apenados devidamente e cumprindo a pena que merecem nós sabemos que o judiciário muitas vezes bons advogados protelam de todas as formas a que os processos sejam delongados que a pessoa muitas vezes tenha as suas ações penais prescritas que fujam por isso o judiciário tem sobre si a grande responsabilidade a responsabilidade definitiva de colocar no limite da lei na cadeia aqueles que merecem e nas ruas aqueles que forem injustiçados eu tenho certeza absoluta que é a questão de segurança não adianta se a pessoa está viva é rica ou pobre ela tem que se deslocar para o trabalho para a escola para o lazer não adianta estar vivo de repente a pessoa está morta se não tiver a questão de segurança da sua vida resolvida nós sabemos que o Brasil um dos países que possuem os mais altos índices de homicídios do mundo mata-se aqui mata-se aqui mais do que o Iraque todo mundo diz o Iraque o Egito agora também a Síria dizem que em 10 anos se matou mais aqui que é a guerra do Vietnã será que isso é verdade? não colhemos hoje nesta matéria opiniões de pessoas abalizadas no campo jurídico nem de autoridades policiais quisemos neste programa ter um link com você mostrando as ruas e os nossos comentários que são questões que tratadas diretamente e você também acessando o nosso site www.brasilemovimento.tv.br você pode ali acompanhando e vendo nosso programa sequência dos programas do Brasil Movimento onde tratamos de mobilidade urbana tratamos de saúde de educação não é? estamos tratando também das questões cruciais de habitação nos próximos programas estaremos tratando desse assunto temos um link direto com a comunidade aqui na TV aberta com esse espaço aberto para nós nós queremos essa interação com você não queremos intermediários não queremos colocar aqui autoridades abalizadas ou quem faz as reis não tem problema é importante ouvir assim mas queremos um link direto por isso que o Brasil movimento é movimento das ruas movimento com você com a comunidade ouvindo e interagindo e que as autoridades nos vejam que as autoridades percebam que nós queremos levando a si dessa maneira um programa aberto a discussão interagindo com você de São Paulo do Brasil por isso que é Brasil em movimento queremos aqui agradecer então finalizando por ter levado a você mais um programa com os nossos comentários do Brasil em movimento agradecendo ali a Fidelis que trouxe sua importante contribuição ouvida as voz das ruas muito obrigado muito boa noite e até a próxima oportunidade vai a Fidelis a Fidelis a Fidelis a Fidelis Obrigado.